Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre como descrever relacionamentos em inglês, tanto familiares como outros tipos de relacionamento também. Então pessoal, para falar mais sobre esse assunto, acesse a sua plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e sua senha. Então aqui está o link de acesso à plataforma, você pode ainda se achar mais fácil digitar Inglês Paraná no buscador da sua preferência, né pessoal, e achar o resultado Inglês Paraná Escola Digital Professor. Clicando aqui nesse link, você vai ter acesso aí ao site, siga as orientações para poder fazer o acesso à plataforma. Se você não tem acesso à plataforma por qualquer motivo, não tem problema, a gente segue aprendendo juntos por aqui, ok? Então pessoal, vamos trabalhar aqui no nosso curso de inglês geral nível 4 básico, a unidade 2, descrevendo pessoas, lição 2, descrevendo relacionamentos. Trabalharemos a etapa 1 sobre vocabulário, sobre relacionamentos, e a gramática como a gente descreve relacionamentos com as pessoas também, tá ok? Então olha só, gente, palavras para descrever o relacionamento que nós temos com as pessoas. Certamente você já conhece essas palavras aqui, que são as palavras que a gente usa para descrever o nosso relacionamento com a família, nossos familiares, né? Então a gente tem a palavra wife, que significa esposa, né? Husband, que significa marido. Granddaughter, que é a palavra em inglês para neta. Grandson, que é a palavra em inglês para neto. Aunt, que é a palavra para tia. Uncle, que é a palavra para tio. Niece, que significa sobrinha. Nethil, que é a palavra sobrinho. E cousin, que é a palavra para primo ou prima, né? Compreende os dois gêneros aí, masculino e feminino, tá ok? Gente, e além da família, nós temos outros tipos de relacionamento também, como um relacionamento romântico, né, pessoal? Relacionamento emocional ali, ou profissional também com as pessoas. Então a gente tem essas palavras para descrever esse tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas, como friend, que significa amigo. Boyfriend, que é namorado. Girlfriend, namorado. Partner, que é parceiro, pode ser um parceiro comercial, pode ser um parceiro, né, da vida mesmo, alguém que vive junto com você, né? Ou ainda um parceiro de negócio, né, pessoal? E aí a gente tem a palavra específica aqui, business partner, né? Tem a palavra boss, né, pessoal? Então para relacionamento profissional, né, que é o seu chefe. E colleague, né, que é a palavra para colega, né, pessoal? Então todas essas palavras aqui e algumas outras que a gente não abordou hoje, tem a ver aí com os outros tipos de relacionamento que a gente pode ter aí na nossa vida aí com as pessoas, né, pessoal? Lembrando que esse tipo de coisa que a gente pode utilizar em várias situações. Então, por exemplo, estamos lá elaborando um tipo de lista para convidar umas pessoas para uma confraternização ou festa. Ah, quem que eu vou convidar? E aí você vai utilizar essas palavras. Vai falar dessas palavras também quando você for falar dos seus relacionamentos para as pessoas, para descrever como é o seu ambiente de trabalho, para descrever como as coisas são na sua família. Então existem várias situações onde esse tipo de interação, onde esse tipo de palavras, essas expressões são utilizadas. Tá ok, gente? Então, gente, nesse vídeo aprendemos os nomes de membros de familiares e como descrever relacionamentos. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!